Sim, mestres Pokémon! Bem-vindo a TrainerCast, eu sou o DK e hoje nós vamos continuar a nossa gameplay de Yoshi the Wally Wally. Vamos começar aqui hoje no segundo mundo que a gente liberou no episódio passado. Yoshi, man. Vamos aqui, 5 fases, 100 badges e é isso aí. Across the Fluttering Dooms, quase que tem areia. Tá bem Donkey Kong essas coisas de ter que voltar um pouco pra poder pegar as coisas, né? Mano, as pessoas que têm a ideia de fazer esses jogos assim, elas têm meu respeito. Incrível! Fazer um pedaço de lã, ficar com cara de areia, mano. Muito da hora. Pra você que está assistindo pela primeira vez, eu fico pulando assim e tentando voar, é justamente pelo fato de ter nuvens, assim ó. Nuvens escondidas. Aí a gente precisa achar todas elas. Não tem, então quase. Mais um carimbinho. Olha, tem hora que a gente vai achar essas coisas assim de cagada, né? Mas... Acontece. A cagada faz parte dos games também. Sempre fez. É, mas você não para de sair, trem. Olha, tudo pra ver se tinha entrada aqui e não tem. Aqui, puxa. Tadinho! Aqui, puxa... Aqui, puxa. Mais um pouquinho... Aê! Não tem nuvenzinha de cá... Bem que parece que não... Vou ver se tem ele pra cima... Não... Sem nuvenzinhas... Não... É... É isso! Mano, eu tenho um prazer de matar essas flores de... Essas flores comedoras... Ai! Nossa! Eu achei que eu ia acertar agora... Ui! Ui! Coraçãozinho! Olha o irmãozinho! Ui! Eita, Deus! Que certeza que deve ser... Aí! Esses lugares assim já nem me engana mais... Checkpoint! Eita! Coraçãozinho! Bom, eu achei que ia entrar... Essas paredes são mestres de ter passagem pra entrar... Assim... Eu lembro do outro jogo do Yogi, que pra matar esses bichinhos tinha que me lanciar. Nossa, eu ia passar sem pegar esse. Lumbidinha, na melhor ideia de que tivesse esse dele aí. Ah, e agora, Brasil? Deve ter uma passagem pra baixo. Eita, eita! Ah! Ah! Mano, esse jogo sempre me surpreende. Vamos ver se tem alguma nuvenzinha pra cá no fundo, né? Sempre tem. Sai, perto de mim, bicho, nós vemos. Ahn... Não, pelo jeito não tem mais. Tem que carregar, né? Porque... Opa! O grandão é bom. Ah, não dá pra pular e entrar. Tem que esperar... Opa! Ahahahah! Mano, tô falando que tem muita coisa que... Opa! E agora, Brasil? É um nether, né, que parece que é secreto. Aí. Depois passa desesperado, não sabe como é que passa das coisas, não sabe porquê, né? Bom, se tá fechado é porque aquela outra porta só ia por cima. Ou seja, dei muita só. Morre. Ah, a gente tem nuvem, com certeza. Opa. Bom, a gente tem que ir rápido por algum motivo, né? Ou tinha, né? Será que é só isso? Agora eu fiquei capipado. Tô achando que eu vou começar a chamar as pessoas pra jogar comigo. Comigo comigo tá conversando, porque tem hora que eu esqueço que eu tô gravando. Quebra. Não sei se tem mais alguma coisa. Só falta mais um pedaço do nosso irmãozinho. Sem nuvenzinha por aqui. Vamos embora. Checkpoint. Checkpoint. Eita. Ah, sou infeliz. Morre não pra ver. Lembrando que quando vocês me veem pulando, feito um doido pra lá e pra cá, é eu caçando nuvenzinha. Nossa última florzinha. Sem nuvenzinha ali. Uau, não é a última. Achei que fosse a última já. Morre. Espera aí. Sem nuvenzinha. Sem nuvenzinha pra cá. Aqui também não tem. Fechou. Opa. 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 Nosso irmãozinho a gente já recuperou. Tá faltando acho que uma florzinha ainda. Opa. Opa. Os carimbos a gente fechou os 20. Deve tá aqui a última. Alêêêêê! Vem pra nós, queijo lindo! Praçõezinhos... Praçõezinhos é ótimo, né? A pessoa... Faltou as aulas de português na escola. Completinha! Agora é só fazer o piscino pra não perder os coraçõezinhos. Sai, bola esquisita! Eita, Giovana! Morre! Bom, e assim nós completamos nossa primeira fase do nosso gameplay de hoje. Eu achei que nós íamos ter alguma fase de transformação, a gente fica de cara já hoje, não tem. Será que tem alguma pra vir? Vamos torcer pra que sim, né? Essas artes do pessoal é muito criativa. Salvamos mais um irmãozinho, e esse irmãozinho é o Yoshi da Terra agora, né? Yoshi Safari. É. Um glue de areia. As fichas dela. Sem badges, vamos no modo simples mesmo. Vai! Um time... Um time... Ainda não, mas não. Lembra? É ali atrás, ó. Olha lá, tá vendo? Aqui não dá pra pegar. Esses efeitos de 3D é uma loucura, né? Esses ratinhos também são elementos já vindo do outro jogo do Yoshi Da época em que a gente comia as balancias, o Yoshi do Super Nintendo, Yoshi's Island Que a gente carregava o Mario nas toques Primeiro pedaço com o nosso irmãozinho Agora é achar pra onde continua, ali pra baixo Cara, esses ratinhos são traiçoeiros, viu? Eu tô arrancando com o coraçãozinho da gente Pulo muito pouco e eu não perdi tudo Pulou muito pouco e eu não perdi tudo Nossa! Estou ali acho que é uma florzinha. Ixi, é agora, Brasil. Ué, então a flor está atrás da areia. Tá. Ê, mas estão me tirando um fino. Aparentemente os dois lados da no mesmo lugar. Ai. Oxento. Rato Iverazes. Ah, eu acho que tem que ir fazendo alguma coisa. Aqui eu já entrei. Ai que estranho. Não entra. Ah, eu acho que eu sei onde é que está. O mais óbvio eu não fiz. Aqui. Ah, chegou a hora mais linda do game. O que é isso? É uma poupera? É um teste cavador? Essa música é gostosa demais. Não entra aí. Rápido. Se não acaba o tempo, a gente não... Opa! Mano, isso aí é uma pena que é tão rápido essas fases, a gente devia ter uma fase inteira só disso, né? Uma fase inteira só disso, né? O que vem agora? Por cima, por baixo, agora eu não sei onde que eu vou. Cai! Ah, essas fases com um monte de passagem. Olha, tem um irmãozinho ali. Ixi, eu caí no lugar errado. Eu senti o cheiro de perigo naquele canto ali. Será que ele esmaga? Acho não. Esmaga, né? Tá claro que esmaga. Bom, eu não vou arriscar pra ver se morre, tá, galera? Tô arriscando. Não sei se morre, vou ficar sem saber. Mas se algum de vocês soubesse morre, se a gente foi... Eita! Se a gente foi emprestado, só de falar aí que depois eu... Eu... Eu nada, eu não vou testar, não. Se tem um trem que eu não gosto de fazer nos games, é morrer. Eita! 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 Volta aqui! Filho da égua! Irmãozinho! Eu já entendi que é só isso. Ali, acho que eu vou ter que subir e depois descer. Opa! Opa! Eita! 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 Nossa, que cagada que eu dei! Eita! Olha pra que que eu tive que ligar naquela hora esse negócio... É... Eles, esses ratinhos tão que tão... Nossa última florzinha aqui, tipo eu... É, eu vou ter que jogar... Que ratalhada nojenta no... Opa! Quase! Não, mano! Não tô acreditando que esses ratos de robôs seria no final da fase. Ah, meu Deus! Finalzinho da fase, eu perdi o coração! Bônus Game... Ai, ai... Olha lá... 15... Vou fazer assim, eu vou fazer esse Bônus Game... Ah, mano, que saco... Eu vou de novo essa fase... Depois aqui de novo esse Bônus Game... Eu vou de novo essa fase pra poder pegar todos os coraçõezinhos... Chateado... Chateado, chateado... Opa! E... Ai... Vamos dar um corte aqui e volto... Depois da... No final da fase... Seis horas e meia depois... Bom... Agora... Passei novamente... Não vou precisar mais pegar a florzinha... Que inclusive foi culpa dela... A gente ter peido os nossos coraçõezinhos... E vou passar aqui agora só pra entregar... A missão completa... Agora sim, né Yoshi? Pronto... Ó... Só pra vocês verem... Tudo completinho... Vamos pra próxima fase... Próxima fase... E eu... Tô achando que a Gameplay já deve tá ficando bem grande... Já deve ter mais de 20 minutos... Eu vou ver se eu faço... Essa fase como... Eita! Nossa! Que susto! Eita! E eu não esperava que ele liberasse de novo... Ah! Agora vocês morrem, né? Ah! Eu acho que eu preciso subir ali... É... Não vai ser assim... Mas ele ficou bonitinho demais assim... Acho que é um dos personagens dos jogos de Mario que eu sempre gostei... Ah! É assim... É... Um closeinho... Acho que eu esqueci o nome desse bichinho... É... É um closeinho... Acho que eu esqueci o nome desse bichinho... Era mó bacana... Eita! Ah não! Mano! Ah! Eita! Meu Deus do céu! Eu tô sentindo que eu vou ter que refazer mais uma fase... Ai ai ai... Ai ai ai... Ah! Nossa! Voltou tudo! Vem! Simbora! Pô, e aquilo ali? Algum lugar aqui deve entrar. Tá com cara de ser bem ali no meio. Vamos matar essa... Cachorra dessa planta primeiro. Ah mano, faltou um pedacinho ali, vou ter que voltar. Deve ser bem ali no meio mesmo, onde eu achei que era. Aí, ó. Ai! Quieta! Faltava cair e não pegar, né? Madeira! Cachorra! Jackboy! Cachorra! 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 Bom, pelo menos, vou tentar manter agora os corações, né? Ó quem tá ali! Só dá uma olhada aqui se eu consigo... Ah, eu tenho que trazer ele aqui. Oxe! Você ouviu falar da iniciativa cagada? Pois é... Vai saber, né? Olha lá! Olha aí! Olha aí! Sabe quando você faz merda? Pois é! Eu quase fiz de novo! Passagem secreta! Vou dar uma florzinha ali... Sobe aqui, meu querido! Vou ter que deixar ele em cima daquele botão! Ai, 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 ai! Sobe de novo! Vem, 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 vem! Tio! 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 Tu! Tio! 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 Vamos levar o lindão pra lá. Oh, se a setinha não tivesse mostrado, eu acho que eu não tinha visto. Hum, dois botões. É, na hora que a gente precisa, não tem coraçãozinho, né? Hum, tem que levar esse carinha lá. Eita, dois juntos. É, só que não dá pra empurrar ele até lá aqui, né? Ai! Ah tá. Olha só quem tá aqui escondido! Vem, vem, tio tio tio! Em, vem? Não tem terra cemeno. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Encontיי. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. shortность pra fram. Vem, vem, vem. Fiz merda! Desce aqui! Eu vou ter que ir lá naquele cantinho pra ver se tem alguma coisa E aí, ele segue tio! Nossa, que fase enorme! Cheque point! É, essas coisas já pra fazer a gente andar em cima, né? Ô, tristeza! Opa! Vou fazer uma última checagem! Olha a merda! Olha a merda! Aqui tem cara de pessoal! Olha a merda! É! Olha a merda! É! 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 As paredes que tem cara de ser uma coisa fixa. É. Mais um chopp-chop. Mais dois? Cara, que bacana. Ah, olha só que interessante. Que bonitinho. Flores, novelos e carimbos. Perfeito. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Ai sim. Eu acho que vou encerrar a nossa gameplay por aqui. A não ser que a próxima fase seja um chefe. Se for um castelinho eu vou riscar aí no castelinho. Mais um irmãozinho liberado. Mais um irmãozinho amarelo, laranjado. Citrus? Citrus? Ah, então tá. Eu acho que eu não... Eu desaprendi o que é Citrus. É, o castelinho. Ah! Já tô na chuva mesmo, já tô molhado. Bora. Prometo ir o mais rápido possível pra não enrolar muito esse gameplay. Vem aqui no final. Noqueen de Coppa's Forte. Vem aqui no final. Não vai ganhar o Cappa's Forte. A impressão é minha, mas acho que deu um lag ali. Eu vou procurar por um... Uma chave. Tchau, tchau. Tchau. Esse castelo não tem cara de castelo, né? Tchau, tchau. Ah, então você é desses que defende. Nossa, os peitos. Vai morrer tudo agora. É, pelo jeito nosso irmãozinho dessa fase vai ser preto e branco, pela cor das lances. Ok, nada de chave. Não entendo. Checkpoint. Abra embaixo. Abra embaixo. Abre. Ui. O que é isso? Ai. Eu, hein? Portinhas e mais portinhas secretas. Eu achei que ia acabar me acertando esse troço. E aí? Ah, moleque Hum, vermelho É, pode ser impressão-me, mas parece que a gente tá descendo pra lá, né? Eita, e finalmente, laranjado, e finalmente parece que a gente vai pegar a chavinha Hum, mas tá faltando muito carimbo Que engraçado Bom, aquela ali não é a porta do chefe pra todos os efeitos, né? Mas... Checkpoint Olha o nosso irmãozinho ali Nossa, olha onde tem aplosinho Ah, moleque Vou fazer isso em cima de vocês Carimbos Florzinha Ué Tá faltando um modelo de lã Será que eu deixei ele em algum lugar? Peraí, deixa eu ver se tem direito Eu não sei se porque ele é branco ou se tá faltando Só tem um jeito de saber, né? Quem será o chefe dessa fase? Música de suspiro Hahahaha Quem, né? O que você quer, Kermak? Que bonitão Não é, com bolinho Mano, eu adoro esses cenários Que ficam com fundo Bom, então é isso É só puxar essa linha aqui Vem, desce logo E a pessoa ainda erra Morre Hora da dancinha Vamos ver se era branco Ou se eu deixei algum ovelho de lá faltando Ah, era branco mesmo Pra nossa sorte, né? Pra não ter que refazer a fase de novo Bom, é isso Eu vou encerrar nossa gameplay por aqui Que deve estar grande por demais Obrigado por ter me acompanhado nessa gameplay Nós ganhamos mais uma insígnia Vamos salvar aqui o nosso irmãozinho E eu te espero em nossa próxima aventura Aqui pra salvar os irmãzinhos do Yoshi Se tiver gostado, não esquece de curtir o vídeo E de se inscrever no canal Pra você não perder nossos próximos vídeos Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau